Oi gente, bem vindos a Porta da Lu. Hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu faço para acabar com a conchonilha que está nas minhas suculentas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu coloquei três dentes de alho grande. Aí eu dei uma socada assim com casca e tudo na água fervendo. Eu vou deixar ferver por cerca de uns 6, 10 minutos mais ou menos. Deixa eu mostrar aqui para vocês o tamanho do dente de alho, bem grande. Bem grande mesmo. Eu coloquei três dentes. Peguei para vocês poderem ter noção de que é um dente de alho bem grande. Se você não tiver grande, põe cinco menores. E essa gente é uma colher de arroz, não é uma colher de sopa não. No vídeo está parecendo de sopa, mas é de arroz. E aqui eu vou deixar ferver mais ou menos 6 a 10 minutos. Vou deixar esfriar. Depois que ferver esse tempo, vou deixar esfriar. E só amanhã vou aplicar nas conchonilhas que estão nas suculentas. É muito pouca, gente, mas eu vou aplicar em todas as suculentas. Para uma maneira de prevenção e matar o que tem lá. Então eu vou ferver, vou deixar repousar. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês. Geralmente a gente coa, mas eu não vou coar para vocês poderem ver que eu realmente estou botando a água do ar. Tá bom, gente? Então o vídeo de hoje foi bem rapidinho, só para mostrar isso. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima.